Quem não sonha, já morreu, mas quem está vivo sonha todo dia e toda hora. Eu pelo menos sonho dormindo, acordado, andando, comendo, passeando, eu sonho. Eu tenho projetos. Quantos tem sonhos de Deus aqui nesta noite? Então diga comigo assim bem forte, os sonhos de Deus, que bonito, jamais envelhece. Os sonhos de Deus sempre permanecem. Então vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. Oh, Deus. Enquanto estiver louvando a Deus, você vai pensando nos seus sonhos, nos seus projetos. O que você quer que Deus faça na tua vida em 2010? Ei, sonhador! Não deixe que nada venha impedir os seus sonhos, os seus projetos. Deixe eles nas mãos de Deus. Se os seus sonhos, os sonhos de Deus, serão realizados para a glória do nome dele, do nome do Senhor. Aleluia! Assim como o sol que vem pela manhã, Como o vento que insiste em soprar, É o desejo do coração de Deus por nós. Como o mar do íris que se desfaz, em nossas vidas, os temporais. Ouça o Deus, me dizer, vai em paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus, jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. As vezes no lugar que a gente não conhecem. Se a fé real, se a fé real, se a fé real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus, jamais envelhecem. Se a fé real, 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 o sonho acontece. Sonhador, levanta tua mão! Sonhador, levanta tua mão, glorifique! E aí, parabó, xaragadá Como o filho Gabaradá, guremaná Enabá, xoranadá Nomaná, xaragadá E aí, 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 e aí E aí, e aí, e aí, e aí Vem coisa nova da parte de Deus Posso correr Sem me cansar E brincar Com a chuva que cai Agora é só mergulhar No rio Encontrar meu tesouro Quantos tem tesouro escondido? Quem tem? Os sonhos de Deus Jamais entenderam Os sonhos não morrem Sempre permanecem Às vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé real Os sonhos acontecem De novo Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Jamais envelhece Os sonhos não morrem Os sonhos não morrem Sempre permanecem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente não conhece Se a fé real Os sonhos acontecem Pela última vez Os sonhos de Deus Acontece 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 O meu